Encerrando o mês de outubro com as delícias aqui no Empório Adega, o chefe Milton vai preparar para os amantes de carne vermelha, o que? Conta aí pra gente, Milton. O torneador francesa, que temos duas opções de costas de carne, de agosto com gosto do cliente, que acompanha palmito, cebola, batata palha, presunto, ervilha, levemente salteado. Tá afim de aprender? Acompanha a receita, ou se tiver afim de degustar, vem aqui pro Empório Adega. Partiu? Partiu. Vamos preparar. Vem com a gente. Gente, encerrando esse menu de degustação incrível que você encontra aqui no Empório Adega, com o torneador à francesa ao molho de vinho tino. Compra essa delícia aqui no Empório Adega. Eu vou deixar o link pra você acompanhar todos os pratos que são servidos aqui na casa. E você pode também pegar essa receita e tentar fazer aí na sua casa, tá? Tá tudo postado lá no blog Alessandra Espanha. Semana que vem eu tô de volta com mais dicas exclusivas do Empório Adega pra você. Beijo!